Fala, lojista! Aqui quem está falando é Marcelo Roque, do Precerto. Em parceria com o Alexandre Nogueira, a gente está preparando conteúdos especificamente para você todo sábado, para que você possa melhorar a sua gestão, o teu planejamento, a tua lucratividade e a tua rentabilidade. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre quais são os pontos que impactam diretamente no teu planejamento e que fazem com que você possa ter um risco na tua empresa de fechamento, de quebra e de endividamento. Normalmente, a gente está falando sempre de três pontos que acabam influenciando diretamente na nossa empresa. Às vezes, a gente tem venda dentro do nosso negócio que nunca é suficiente para pagar os nossos custos. Ah, Marcelo, mas eu faturo, faturo, faturo. Eu vejo que o meu faturamento é, inclusive, superior ao quanto de contas eu pago dentro da minha empresa, mas eu nunca vejo o cor do dinheiro. Sempre tenho que botar dinheiro do meu bolso dentro da empresa. Normalmente, isso se configura num problema que a gente chama de um problema de ponto de equilíbrio operacional do negócio. Porque por mais que você fature mais até mesmo do que você paga a nível de contas, você ainda não fatura tendo lucro o suficiente para poder pagar as contas da sua empresa. Outra coisa que pode acontecer diretamente dentro do teu negócio é também o fato de você estar precificando errado. Por quê? Eu posso, de fato, vender, eu posso, de fato, gerar um faturamento, mas às vezes a minha precificação, seja porque eu tenho uma taxa de marketplace, uma taxa de cartão de crédito, de uma antecipação, isso me gera uma venda, mas não me gera necessariamente uma venda que agrega margem, que agrega lucro líquido no seu bolso. Então, por conta disso, é muito importante que você também apure a sua margem de contribuição. Apurando bem a sua margem de contribuição, que é literalmente retirar, quais são os custos que você tem naquela venda, seja os custos das taxas, os custos dos impostos, o custo do produto, o custo de uma embalagem, do frete que você está pagando ali diretamente, todo esse valor que sobra, que é o teu lucro, ele tem que ser positivo. Ah, Marcelo, mas isso parece algo muito simples. Parece, de fato, algo muito simples. Todavia, quando a gente começa a vender e quanto mais a gente vai vendendo, aí chega um concorrente e muda o preço de um determinado produto, e você vai lá e acompanha aquele determinado preço, ou então o fornecedor faz um reajuste da sua precificação, faz um reajuste de todo o panorama de negociação que você tem dentro daquele determinado produto, você pode acabar tendo vendas que vão acontecer com prejuízo. Em terceiro ponto, que acaba acontecendo também muito em diversos casos, é a questão do próprio capital de giro. Como assim? Ah, eu estou faturando, eu estou crescendo, eu estou vendendo, mas não necessariamente, por mais que eu possa ter lucro, por mais que eu possa pagar as contas da empresa, isso não significa que você vai estar vendo dinheiro no teu bolso. Por exemplo, imagina que eu vendo um produto, eu estou comprando um produto a R$50, eu estou vendendo esse produto a R$300. Eu tenho um puta de um markup em cima disso, eu consigo, de certa forma, trazer um lucro líquido nesse produto, só que, para comprar esse produto a R$50, eu tenho que pagar o meu fornecedor à vista. Então, sai R$50 do meu bolso hoje. E aí, para eu receber esses R$300, eu tenho 30 dias depois que eu faço a venda que esses R$300 caem. Esse lastro entre os R$50 que saíram quando eu comprei o produto e os R$300 que vão entrar no futuro dentro do meu negócio, configuram um cenário de tomada de caixa dentro da minha empresa. E quando, em descontrole, essa tomada de caixa, ela cresce proporcional ao seu faturamento. E ao crescer proporcional ao seu faturamento, sem controle da sua parte, isso faz com que você fique sem caixa. Aí começa a ter que pegar empréstimo, que aumenta o seu endividamento. Precisa, às vezes, você fazer uma antecipação de recebível. E aí, se você não tem uma margem em cima desse negócio, cara, você começa a perder e ter vendas no prejuízo. Além disso, você também pode se colocar numa situação na qual você acaba comprando tanto estoque, que, às vezes, esse estoque fica lá congelado. Você não tem um volume de saída que é grande o suficiente, a nível de pedidos, que justifica esse estoque ser um estoque tão grande. E esse dinheiro, uma vez congelado, se transforma num prejuízo que lentamente vai matando a sua empresa. Nessa dica de hoje, eu quero que você, então, vá, pegue ela e revise alguns pontos. Primeiro, qual que é o ponto de equilíbrio da sua empresa? Ou seja, quanto você precisa faturar para que você consiga pagar as contas efetivamente do negócio? Segundo, qual é a margem de contribuição que a sua empresa tem? Para cada real que ela está faturando, quanto você está botando de lucro no bolso? Você já sabe responder? E terceiro, quanto de capital de giro a sua empresa precisa? Você precisa saber quanto de dinheiro tem que ter na sua conta do banco, exatamente para que você não possa ter um problema. Se vier uma Black Friday, por exemplo, como aconteceu aí recentemente, e você tiver um cenário no qual você triplicou o teu faturamento e triplicou o teu capital de giro também, você tem dinheiro em conta para poder aguentar esse tranco? Se não, você pode ter um problema financeiro que vai quebrar a sua empresa também. No mais, fica antenado. Semana que vem vai ter mais conteúdo para você, mais dicas práticas para você apoiar no teu negócio. E de novo, lembre-se, faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. Faça gestão direito no seu negócio, que assim você consegue ganhar dinheiro. Valeu? Fui. 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 Obrigado.